Oiê! Estou aqui novamente. Me chamo Kika Gamalogo e sou uma influencer da maturidade. Eu sou uma blogueira grisalha. Caso você não tenha visto o vídeo número 1, eu sugiro que você volte lá, tá bom? Tem muita coisa legal, mas eu vou dar uma palhinha para você me conhecer melhor. Eu tenho 57 anos, sou colorista mensal do site Inconformidades, é um site paulista que fala sobre maturidade. E eu sou colunista semanal da revista Cláudia Online, com o tema da mulher madura e todos os seus desafios. Além disso, eu sou youtuber, eu sou uma voz da maturidade e eu estou aqui para apresentar o meu método KNM, o Kikando na Maturidade. Espero que vocês gostem, porque o assunto hoje será sexo. Eu até vim vestida de vermelho. Mas eu queria, antes, te dizer que eu sou uma espécie de um GPS. Eu sou, como eu posso dizer, uma bússola para você se reencontrar novamente. Passei por tanta coisa desempregada, separada, doente, problema de grana, problema familiar, problema com filho. Então, assim, esse rosário que, vamos combinar, todo mundo passa, né? Eu vim aqui apresentar para vocês as minhas dores e, sobretudo, os meus sabores, as minhas vitórias. Então, assim, eu acho que o projeto que eu criei, que também tem um outro nome, Amadurecida, é justamente essa oportunidade que a mulher madura tem de ressignificar a sua vida. Então, assim, eu vou te ensinar com uma bula, bullets, passo a passo, pontos, para você, literalmente, poder utilizar nos seus gargalos, nos seus desafios. Na aula 1, eu apresentei um pouco dos meus tropeços, de todas as minhas dificuldades que eu passei. Eu sugiro que você volte lá para ver se a minha jornada de obstáculos também não é parecida com a tua. E aí, agora, eu acho que, diante de tantos perrengues, pedras, pedregulhos, situações difíceis, eu acabei criando um método, eu acabei criando uma capacidade de ensinar a mulher madura como lidar com esses problemas. Sabe por quê? Muita gente me perguntava, Kika, como é que você fez isso? Kika, como é que você saiu do buraco? Kika isso, Kika aquilo, Kika aquele outro. Então, aí, eu entendi que eu podia compartilhar o meu saber com outras mulheres. Por isso que nasceu o método KNM. Então, assim, no vídeo anterior, lembrando novamente, eu falo um pouco dessa minha trajetória que me trouxe até aqui e, sobretudo, elenquei os meus problemas, como eu falei, eu acho que muitos parecidos com os seus. Então, não esqueça de deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, a sua participação. É muito importante para o Kikano na maturidade ter esse senso de comunidade. Então, assim, é muito importante ouvir a sua voz, é muito importante entender sobre o que você quer que eu fale mais, né? Até porque se tem uma coisa que eu não tenho vergonha é de falar sem filtro sobre a maturidade. Então, assim, eu sempre penso na história do sexo, que é o tema da nossa aula de hoje. As mulheres falam, gente, tô gorda, tô velha, já transei demais, né? Já tive filho, né? Já tive um milhão de experiências, me despedi, não quero mais. E eu sempre falo que é muito importante para essa mulher madura ela entender que o prazer, ele não tem idade. O prazer não é um privilégio, né? Da juventude. Eu acho que todas nós temos o direito de sentir, mas o sentir diferente. E aí eu digo para vocês que quando eu tive o meu câncer de endométrio e fiz duas operações, tirei seis órgãos e fiz uma quimioterapia vaginal ficou muito difícil para mim entender se eu ia ter um cenário romântico novamente. O que eu mais queria estava nessa fase que muitas mulheres aí devem estar, sabe? Dessa despedida. Ah, já tive filho, já transei com alguns caras, já tive meu marido por anos, fui casada por 24 anos. Qual é o sentido de voltar para a pista? Mas, amiga, o sentir é uma coisa mais poderosa do que tudo. E você sabe quem é que dá o drive do sentir? O cérebro. Então, assim, o maior órgão sexual do corpo é o cérebro. Você pode dizer, olha, mas eu estou gorda, feia, eu estou amputada, né? Eu não tenho um seio, eu estou cheia de cicatriz. Não tem essa, não. Eu vou te ajudar a te devolver novamente esse sentir. E aí, o que eu posso começar a falar é como eu fiz, né? Então, a primeira coisa que eu acho é que tem ferramentas muito poderosas à disposição dessa mulher. E aí, vocês podem dizer, ai, não, eu tenho vergonha, isso não é para mim, né? Não é legal, a minha religião não permite que eu faça isso. Então, assim, a primeira coisa é se masturbar. Então, é em conhecer o seu corpo, colocar, de repente, um espelhinho na sua vagina para conhecê-la melhor, tocá-la na hora de tomar banho, massageá-la, ver o que acontece ali nos Países Baixos, ver aonde você sente mais prazer. É na orelha? É na nuca? É no seio? É no corpo? É no pé? É no cabelo? É na língua? É na boca? Eu acho muito importante essa mulher se investigar, né? E aí, o que eu fiz foi justamente isso. Quando eu comecei a sentir uma certa atração para um ex-namorado meu, que pintou na parada do nada, né? Eu comecei a me permitir exercitar isso. Mas tem gente que procura o Tinder, tem gente que namora com o pau amigo, tem gente que investe na masturbação, tem gente que nem, não precisa nem especificamente querer sentir alguma coisa, mas vai atrás de práticas como o pompoarismo, como uma espécie de um, como se chama aquilo? Fisioterapia pélvica. Nada disso, inicialmente, dá um barato. São ferramentas para você conhecer melhor o seu equipamento. Além do que, hoje, a tecnologia trouxe muitas novidades. Então, o embelezamento vaginal, existem ponteiras de laser para aumentar a irrigação dentro da vagina. Isso tudo confere uma facilidade melhor de aquecimento e aí de produção de colágeno dentro da vagina. Porque, vamos combinar, né? Se a mulher que está na menopausa e eu tenho uma menopausa severa, então eu estou falando, assim, de um lugar de saber, né? Porque é muito difícil para a mulher que não faz reposição hormonal sentir. Mas eu transo, voltei a transar loucamente. Então, assim, eu que estava, tinha me despedido do sexo, também nenhum problema com relação a isso, desde que seja uma coisa altamente voluntária e não que esteja ligado, talvez, a uma melancolia, uma depressão, eu não posso, isso não é mais para mim, eu envelheci, que papo é esse? E sim, uma coisa pensada e dita, não, eu não quero mais transar. Mas se você acha que ainda tem lenha para queimar, que ainda tem um corpo para sentir, que ainda tem a possibilidade de se dar prazer, por que não? Então, assim, como eu fiz? Eu me investiguei. A partir do momento em que eu senti que ali tinha um foguinho, ainda que pequenininho, transformei aquilo num vulcão. Demora? Demora. É fácil? Não. Tem que querer? Tem que. Mas é possível. E o método KNM, o Quicando na Maturidade, vai te ensinar a chegar nesse lugar. Eu dou até aula de striptease. Não striptease erótico, impossível, que você tem que ser a Jennifer Lopes, a Juliana Paz, a Shakira, a Anitta. Nada disso. Com o nosso corpo, com as nossas cicatrizes, com as nossas imperfeições. E é muito importante essa permissão. E eu te dou essa permissão. Se eu me dei essa permissão, você também pode ter essa permissão, amiga. Pode ter. Tenho certeza disso. Mas a decisão é de vocês. Então, assim, se vocês querem continuar tomando o antidepressivo, engordando loucamente, dormindo sem parar, negando, negando, negando que vocês podem se transformar numa outra mulher, o problema literalmente não é meu. Mas eu queria dizer que daqui a dois dias, dois dias, eu vou abrir as vagas para o meu curso Quicando na Maturidade. Lá, sim. Lá é um trabalho infinitamente mais completo. Lá é uma imersão, é um mergulho. Você vai fundo junto comigo em todas essas ressignificações, sobretudo do sexo, que é uma das aulas mais importantes. Porque, olha só, vamos combinar? A gente já é bem mais velha, ninguém aqui está querendo falar de sexo como se fosse apenas o recreio, né? É, todo mundo já vivenciou esse recreio. O que eu estou falando é num novo sentir. Mulheres que nunca tiveram orgasmo, mulheres que fingiram que gozaram, mulheres que literalmente têm um drive de sexo que vem misturado com muita coisa ruim. Chega, abandona isso, isso não te pertence mais. Então, assim, eu sou uma pessoa que carreguei, me transformei carregando muita pedra. Então, foi penoso esse processo. E o que eu vim compartilhar com vocês é uma facilidade, é um atalho, é uma bula, é uma cola, né? Eu ofereço uma cola daquilo tudo que eu aprendi. O método quicando na maturidade é exatamente isso, né? Então, assim, muita gente deve estar se perguntando como ele funciona. Entra no curso. Daqui a dois dias, então, as vagas estarão abertas para o meu quicando na maturidade. Gente, agora eu tenho que ir, porque foi apenas uma introdução do que eu posso fazer para te devolver o sentir, para que você tenha uma nova sexualidade, para que você, de fato, passe a ser uma mulher amadurecida com propriedade sobre o seu sentir, sobre o seu sexo, né? E isso começa com você, para que você possa também compartilhar com o outro ou com a outra. Porque existem muitas amigas minhas que na maturidade decidiram viver um amor gay. Por que não? Isso eu também vou falar no meu curso o quicando na maturidade, o método KNM. Mas, depois. Muito obrigada, gente. Adorei estar com vocês. Até amanhã. e quero muitos comentários, muitas participações, quero ouvir de vocês o que vocês estão achando sobre essas aulas grátis e mais do que isso, o que vocês gostariam que eu ensinasse para vocês. Até lá.